Bom dia, pessoal! Bom dia, hoje é domingo. Vou gravar pra vocês um pouco do nosso dia. Agora é umas 6h20 da manhã e eu acordei, vou tomar banho, me arrumar. E hoje a gente vai começar o dia trabalhando no operacional da casa da Tia Ia. Hoje a folga é da nossa gerente, a gente tá com alguns buracos na equipe. Então a gente vai ter que ir lá cobrir. Vem com a gente! Ou você quer filmar eu, gente? Pode ser. Chegamos! Ai, 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 ai! Socorro! Gente, nem deu tempo de eu secar o cabelo, então vai de cabelo molhado mesmo. Deixa eu pegar minhas coisas aqui no carro. E o Carol já tá lá. Chegamos aqui. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega aqui é ligar a máquina. Ela tem uma caldeira e ela demora 15, 20 minutinhos. Uma caldeira não, ela tem várias caldeiras. E a Carol está aqui já preparando gordices. Porque, né... Ela tá fazendo um... Conta o que você tá fazendo. Passa a receita. Estou preparando um ice de latte moça. Ó, a gente vai colocar 50 gramas de leite condensado e 40 gramas de creme de leite. Mexe tudo. Uma dose de café, leite à vontade e gelo. Surreal de delicioso. Eu amo. E a que a gente vai fazer é com o expresso. Em casa a gente faz com o quarto. Ótimo. Gente, eu dei uma ajudada lá pro pessoal montar o seu alão. E agora eu estou aqui. Esse escritório está uma bagunça. Socorro, Deus. Mas faz parte. Então, agora eu vou... Tenho umas coisas pra fazer dos treinamentos da semana. E na hora que for dar o pico, eu vou pra lá. Porque hoje eu tô no apoio. Então, bora. Pessoal, aproveitando que a gente tem um tempinho. Porque daqui a pouco vai ter uma reserva aqui. A gente tá aqui, ó. Uma bagunça. A gente vai gravar um vídeo pro YouTube. A gente vai retomar o nosso canal do YouTube hoje. E... Ai, a gente viu na barriga, meu Deus. A gente tá muito... Muito, muito, muito nervosa. Nervosa, feliz. É um mix de sensações. Nesse vídeo a gente vai contar tudo o que a gente passou nesses dias. Foram tempos, assim, muito difíceis. Desafiadores. De muito, também muito aprendizado. Muita vitória, muitas conquistas. A gente não pode falar que foi ruim. Foi difícil, desafiador. Mas também teve muita coisa boa. Crescemos muito, meu Deus. E aí, estamos aqui gravando hoje. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo depois que sair o vídeo. Então, agora, o que faremos? Depois de gravar o vídeo, tem a reserva. Eu vou ajudar a equipe no operacional. A Carol está mexendo com folha de pagamento. Né, Carol? Sim, é depois de amanhã. E... Arrumando a DRE. E arrumando a DRE. DRE é demonstrativo de resultado em exercício. É, e eu depois eu preciso... Agora, se a equipe não precisar de mim ali na frente, eu vou começar os treinamentos. Eu organizar os treinamentos da semana. Eu trabalho muito na parte de treinamento aqui no café. Então, falou em treinamento, equipe é comigo. E a Carol é o financeiro, né, Carol? Isso aí. Então... E a gente vai trabalhar no cardápio também. Ah, é. Tem cardápio novo essa semana que a gente precisa liberar. E, gente, é isso. Bora ver. Assim, nada muito fenomenal e nada muito glamuroso até agora. Mas é o que temos. E aí, Caroline? O que você está fazendo? Estamos aqui organizando. O que você organizou de novidade? Me mostra. Tem bom caseirinho de cenoura, um brigadeiro de chocolate belga, gente, que está surreal. Spoiler já do novo cardápio. Gente, quem disse que empresário não trabalha de domingo, né? Só trabalha quando quer. Estamos aqui. Carol, tá. Agora já é quase sete da noite. A gente está aqui. A gente vai ficar no dois, né, Carol? A gente gravou... É, turno três. A gente gravou o vídeo sobre o nosso retorno no YouTube, mas aí a gente não gostou. O áudio ficou estourado. Resumindo, a gente vai ter que gravar tudo de novo. E a gente pensou... Tivemos umas outras ideias, né, Carol? Para a gente gravar. Acho que vai ficar melhor, mas legal. Então nós estamos aqui agora. Vamos para outra empresa. Tá. 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 Indigna. Oi. 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 Pessoal, agora acabamos de chegar em casa. Que horas são, Carol? Olha só, 21h59. Oi. Oi. Dez horas, a gente tá acordada desde as seis, a gente chegou lá no Café, era por volta das sete e meia, sete e quarenta. Então a gente tá trabalhando desse horário até agora. Então deu algumas horas trabalhadas. Tem um cachorro aqui querendo atenção do meu lado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia. Não esqueçam de curtir. Comentar. Comentar, compartilhar. E essa fase é muito importante o apoio de vocês. Sigam a gente lá no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real. Deixem sugestões pros próximos vídeos. E é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.